Um jovem talento, goleador implacável, dá um show em Goiás. Faz gol de todo jeito e dispara na artilharia sozinho. Túlio, 22 anos, 1 metro e 72, marcou nada menos do que 6 dos 10 gols da goleada de 10 a 1 do Goiás sobre o Anápolis. O Goiás jogava por uma vitória para melhorar ainda mais sua posição em busca do tricavionato goiano. E deu uma goleada histórica. Agora só precisa empatar com o Vila Nova Domingo para ser tri pela primeira vez. Túlio fez gol de todo jeito. Fez seguidos o segundo, o terceiro e o quarto. Depois marcou também seguidos o oitavo, o nono e o décimo gol. Demais! Túlio lidera a artilharia em Goiás com 17 gols. Parabéns, garotão Túlio. Amarelinha te espera, não é mesmo a parreira?